Música A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL realizou agora à tarde uma palestra de integração com os novos professores da Universidade. Participaram cerca de 70 professores que foram nomeados recentemente pelo Governo do Estado. A palestra tratou de assuntos da carreira profissional docente, no regime disciplinar da UEL e os direitos e deveres dos servidores. Segundo o Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Leandro Altimari, a atividade é importante para preparar os professores para o novo ambiente de trabalho. E a partir dessa palestra, integrar ele à instituição, dando as informações com relação ao funcionamento da instituição, bem como a sua atividade profissional a ser desenvolvida na Universidade. Música Música